As meninas de Minissaia Não conseguem seguir a Regulação no miliária E o meu irmão é o hospital E o seu filho escreve o outro baia Eu faço vida Essa vida é tão sofrida Perdiada e susseguida Nossa escola é minha amiga A luz da noite me destiga Me diga, você me diga Como usar a tua família Não me diga, você me diga Me diga, você me diga Me diga, você me diga A quina de botão É pra bater, papá Você é pra minha, meu irmão É pra bater, papá A quina de botão É pra bater, papá Como usar a tua família A quina de botão É pra bater, papá A quina de botão A quina de botão É pra bater, papá Minissa É pra bater, papá Tinha teouchou Boãs A quina de botão Nossa escola é afirma A quina de botão Mas raça depois Tchau.